Max Verstappen vence o grande prêmio da Itália e nós tivemos uma prova com pontos bem legais que foram bem animadores, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e existiu uma expectativa muito grande sobre essa prova e tivemos vitória de Max Verstappen batendo recorde agora isolado como o cara que conseguiu mais vitórias consecutivas na história da categoria. São 10 vitórias consecutivas, é um domínio absurdo tanto de Verstappen quanto de Red Bull, que quando não venceu com Verstappen venceu com o Pérez e agora na Itália mesmo com uma asa um pouco mais carregada conseguiu a vitória. Eu tô gravando esse vídeo logo após a corrida, são as primeiras impressões que eu tive da prova, então aqui nós não vamos ter, por exemplo, alguns dados mais específicos, isso fica pra um segundo vídeo. Então a visão geral que eu tive da prova foi o que? Primeiro, o que chamou atenção foram as defesas. Tivemos algumas batalhas, o DRS não tava tão potente quanto em outras corridas, então nós tivemos o que? O DRS aproximava, mas o cara tinha que disputar a frenagem com o outro. E isso é legal, porque aí você tem uma possibilidade de defesa, você tem uma possibilidade de conseguir uma disputa roda com roda. E nós vimos isso principalmente na primeira chicane. Na segunda, a zona de DRS não teve muita ação, servia mais pra aproximar, pra então, depois da reta oposta, você conseguir utilizar o DRS na reta principal. Então foram brigas muito ali na primeira reta principal, na reta em si, na primeira curva, melhor dizendo, onde pilotos escaparam várias vezes ali, você teve Leclerc, Sainz, Pérez, Norris, Hamilton. O pessoal toda hora tentava uma ultrapassagem, às vezes escapava. Tava bem legal de assistir essa disputa na frenagem. E quem deu uma aula de defesa, por mais que não tenha conseguido ficar ainda com a primeira posição, foi o Carlos Sainz. Ele tava sendo muito inteligente nas suas defesas, colocando o carro meio que no meio da pista, tirando a possibilidade do adversário tanto ir por fora ou por dentro, forçando a redução de quem queria, por exemplo, ir por fora. Que aí você ou bate, ou então permanece na frente. A decisão fica pro carro de trás. E o Carlos Sainz conseguiu fazer isso com o Verstappen, conseguiu fazer isso com o Pérez, conseguiu fazer isso com o Leclerc. Realmente fez uma bela corrida dentro da limitação do carro da Ferrari. Você pode argumentar que talvez tenha achado todas as defesas do Sainz um pouco mais agressivas em determinados momentos. Eu particularmente vi como sendo o processo normal de corrida e gostei bastante de ver essa disputa de frenagem por si só. Eu não vou dizer que o Sainz foi o piloto do dia pra mim. Pra mim o piloto do dia fica entre Pérez e Verstappen. Já já eu vou chegar na Red Bull. Mas a batalha do Sainz com o Leclerc, com seu companheiro de equipe, foi bem legal porque as Ferraris estavam indo com tudo, fritando o pneu, saindo da pista. Os dois ficaram no finalzinho da prova, trocando mesmo, querendo saber quem vai ficar em terceiro, trocando francamente. E foi legal de acompanhar. Cheguei a pensar que eles iam bater e quase aconteceu uma batida entre eles. Pensei, rapaz, imagina se as duas Ferraris nas últimas voltas batem. Até comentei isso com os membros. Imagina se isso acontece. Ia ser um pandemônio na Ferrari. Mas se o Sainz teve uma corrida muito forte defensivamente, mesmo tendo problemas de gerenciamento de pneu. Quem, por outro lado, talvez tenha me dado um pouco de decepção, foi o Charles Leclerc, que ficou o tempo inteiro só cercando, cercando, cercando os adversários, mas não fez uma corrida propriamente de ataque, uma corrida propriamente de buscar esse resultado. Obviamente existe uma limitação de carro que eu devo deixar muito clara. A Ferrari não tem carro para bater de frente com a Red Bull e é o que eu falava no vídeo de ontem. A Red Bull veio com uma asa mais mais carregada, teria um carro mais equilibrado, teria um melhor gerenciamento de pneus. Então, no médio e longo prazo da corrida, a Red Bull fatalmente passaria a Ferrari e conseguiria essa vitória. É o que eu tô avisando desde sexta, sábado. E foi dito e feito. O Sainz segurou bastante o Verstappen, só que o Verstappen, a partir do momento em que o Sainz começou a ficar com o pneu mais desgastado, o Verstappen até falou no rádio, né? Tô vendo que ele já tá começando a escorregar pra ficar demais. Ali já era, não teve como. Na primeira vacilada do Sainz, primeira fritada, já era. Ele foi, fez a ultrapassagem e ali abriu pro Sainz, não teve muita discussão, não teve muito o que fazer. Por outro lado, o Sérgio Pérez fez uma corrida de recuperação muito boa, terminou na segunda posição e mesmo com um motor que é um motor já usado, que ele teve que trocar por conta do vazamento de óleo, foi muito bem o Sérgio Pérez, fez as ultrapassagens necessárias pra terminar na segunda posição. O Verstappen, aquele negócio, tá numa liga à parte, então você não espera que o Pérez vai brigar com o Verstappen, mas foi excelente a recuperação do Sérgio Pérez. Particularmente, achei ele o piloto do dia, justamente pela recuperação e a limitação do motor dele. Sofreu um pouquinho no início da corrida? Sofreu. Mas ainda assim, fez o trabalho dele e é aquilo que digo pra vocês, como falei ontem, temos que ser justos. O Pérez não tem apresentado grande ritmo ao longo da temporada, o pessoal fala muito sabotagem, mas quando ele vai bem a gente tem que elogiar. E ele foi muito bem, como eu disse, pra mim foi o cara da corrida, justamente por conta do cenário em que ele estava envolvido, a Ferrari entregando tudo o que podia nesse grande prêmio da Itália e o Pérez, mesmo com a limitação do motor, conseguiu as ultrapassagens, aproveitou a deficiência da Ferrari pra poder conseguir um segundo lugar. No meio de pelotão, a corrida também foi legal. Nós tivemos batalhas coisas legais da McLaren, tivemos ali as Mercedes também se envolvendo em algumas batalhas. O pessoal mais de trás ali não apareceu tanto na transmissão. O Albon defendeu também bastante a sua posição, conseguiu um excelente sétimo lugar. Então nós tivemos muita ação nessa galera, não ação no sentido da ultrapassagem em si, mas da tentativa de ultrapassagem, do botar de lado, do de você disputar a frenagem. Isso eu achei legal. E o meio de pelotão não decepcionou nesse aspecto. Nem sempre a quantidade de ultrapassagens faz da corrida necessariamente boa. Quantas corridas já não tivemos em que tem uma porrada de ultrapassagens, mas não foi empolgante. Essa eu acho que deu pra dar aquela incógnita, aquela imprevisibilidade do, pô, será que vai ultrapassar? Será que vai bater? Eu acho que isso rolou. E pra finalizar, aquele toque entre o Piastri e o Hamilton, que o Hamilton levou a punição posteriormente, não afetou nada no resultado final dele, ele conseguiu abrir os 5 segundos, mas eu diria que não puniria o Hamilton. Porque pra mim, toque de corrida é toque de corrida, você não tem por que ficar punindo os caras por qualquer coisa. É uma disputa normal, estavam ali disputando a posição, numa frenagem, o carro vai um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda, acontece, os carros são gigantescos, as pistas não estão mais largas, então é normal que aconteça isso. Tanto é que em disputas nas chiquenes, você via que muita gente ia pra fora da pista, porque você já não tem mais a possibilidade de dois carros passarem juntos, como acontecia antigamente. Se você volta um pouquinho no tempo, até 2016, por exemplo, os caras passavam lado a lado nas chiquenes tranquilamente. de 2017 pra cá, com esses carros monstruosamente grandes, não tá rolando, não tá acontecendo, tá sendo muito difícil disso acontecer. Mas é isso, a corrida me empolgou, achei interessante, tem o recorde do Verstappen que vai fazer essa corrida então ser histórica, e obviamente nós tivemos a Ferrari colocando tudo que podia, o Carlos Sainz conquistando um pódio, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, pra você quem foi o piloto ou a equipe que chamou atenção, o momento da corrida, fala aí, que eu quero saber a sua opinião, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e entrar na Instant Gaming pra comprar seus gift cards e jogos mais baratos, e ainda ajuda o canal entrando pelo link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!